Baila Baila, baila comigo, que eu te prometo entregar meu coração Eu não sou vizinho, mas vou te provar Que me viro em dois, só pra esta noite eu te conquistar Baila, baila comigo, quero bailar com você neste salão Baila, baila comigo, que eu te prometo Baila, baila comigo, quero bailar com você neste salão Baila, baila comigo, que eu te prometo entregar meu coração Eu não sou vizinho, mas vou te provar Que me viro em dois, só pra esta noite eu te conquistar Baila, baila comigo, quero bailar com você neste salão Baila, baila comigo, que eu te prometo entregar meu coração Baila, baila comigo, quero bailar com você neste salão Baila, baila comigo, que eu te prometo entregar meu coração Eu não sou vizinho, mas vou te provar Que me viro em dois, só pra esta noite eu te conquistar Baila, baila comigo A CIDADE NO BRASIL